Bem, aqui estamos, a passar o nível. Matam o gato de outro lado, comenta-te de outro lado. Devemos fazer retriba. Acabamos morrer. Eu também, por isso. O que é isto? Sim, gostar as pessoas com essa palha. As pessoas não sabem. Diz-se, mata aquela. Mata-te todo. Agora obrigado. Não tenho armas, não tenho isto. Perde de vida, perdo. Passaste a pegar a ir. Mas não mata. Estávamos com a tua vida. Não, obrigado. Não para, vou passar a ir. Vamos a... A borrar! Estais mirando, estais bichando. Eu sou tão chique. Que partido, não é bonito? Vêres, começou a ver. Mais um rato. Sei porquê. Estou certo. Os livros nem é mais fácil. Estão todas. Vem um mil minigantes iguais a esta. Mas com vida infinita. E morriamos. É que não tenho essa melhor dúvida. Não, não tem. Não tem um gás. Estamos bem conscientes da cidade. Está a gravar. Muito bem. Também olhei agora para confirmar. Não fazia a minha ideia. Tens um escudo atrás. Tens um escudo atrás. Tens um escudo atrás. Precisaste de escudo. Eu ponhei um escudo. Só me deu vontade. Há aqui um... Tens de montar o calço. Tens de montar o calço. Estou a matá-lo. Estás em Cristo, onde estás? Portanto, ganha-nos. Me siga-me. Acaba. Acaba.